O baile já não é mais legal como antes As madrugada já não é como antes Nada disso me completa Você e uma coberta já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me completa Você e uma coberta já é o bastante Veio na hora certa Logo eu que achei que nunca ia me apaixonar Mas que droga eu me envolvi Logo eu vou assim Tô viciado nesse amor sim Você sentando é bem gostosinho Você que canto é bem gostosinho Você dançando é bem gostosinho Você sentando é bem gostosinho Você que canto é bem gostosinho Você dançando é bem gostosinho Você Mas que droga eu me envolvi Tô viciado nesse amor sim Mas que droga eu me envolvi Vai morrer eu vou assim Dois 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 O baile já não é mais legal como antes As madrugada já não é como antes Nada disso me completa Você e uma coberta já é o bastante Veio na hora certa Dois 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 Tchau, tchau.